Sucesso nas tardes da TV Band Vale, o programa Falando Nisso completou hoje 15 anos. E para comemorar a data, a edição desta quinta-feira foi especial. É nesta sala que a equipe do Falando Nisso trabalha para colocar todos os dias o programa no ar. Da redação saem as ideias dos assuntos para as entrevistas e reportagens exibidas nas tardes de segunda a sexta-feira. O Lucas Sanseverino, que apresenta o programa ao lado da Solange Moraes, acompanha toda essa rotina desde 2011. Começou como estagiário e antes de ir para o estúdio há sete anos, ainda passou por funções como cinegrafista e diretor de TV. Para mim é um privilégio poder falar que minha carreira profissional está sendo construída também com esse programa. Eu comecei em 2011 como estagiário, depois virei cinegrafista e em 2013 apresentador. E eu perceber que junto com a minha carreira, eu estar criando e construindo algo bacana e fazendo parte desse universo que é o Falando Nisso, é um privilégio mesmo. Eu me sinto muito honrado, todo dia. Mas antes do Lucas, muitos outros nomes conhecidos passaram pelo programa durante esses 15 anos de história, completados nesta quinta-feira. Na estreia, Solange Moraes dividiu o estúdio com o jornalista Cláudio Nicolini. Mas comunicadores como Julinho Ribeiro e Abel Freitas também passaram por aqui. O programa de entretenimento também é recheado de informação e prestação de serviço. Já transformou vidas de muitos telespectadores no quadro Quero Meu Sorriso de Volta e tem como característica principal a interação com o público. A gente tem a participação da Elinice Rosa, de Caracotatuba. Vivo aqui na Suíça. Isso tudo faz desse programa um grande sucesso. Não tenho dúvida que ele continuará no ar por muitos e muitos anos ainda, por conta da qualidade da nossa equipe, da dedicação e o amor, principalmente. Para comemorar os 15 anos, o Falando Nisso da tarde desta quinta-feira foi especial. Aqui do estúdio, a Solange e o Lucas relembraram ao vivo os melhores momentos do programa. É muito bom quando a gente tem um sonho e esse sonho acontece. E parece que eu continuo sonhando acordada. Parece que eu continuo realizando esse sonho dia a dia dentro do Falando Nisso. Então é gratidão, é apenas gratidão por toda a equipe que participa desde o início até agora comigo, pelas pessoas que passaram pelo Falando Nisso, pelas pessoas que fazem o Falando Nisso. E em uma edição comemorativa, não podia faltar o bolo, para encerrar o programa com clima de festa. E se depender dessa equipe aí, o Falando Nisso ainda vai continuar no ar por muitos anos ainda, sempre se reinventando. Até porque, em breve, vão ter novidades. Uma das novidades, eu não vou falar o que é, mas vou falar quando é. Dia 27, todo mundo que acompanha o Falando Nisso, se prepare, que já vem mudanças aí pela frente. E a gente gosta da participação de cada um de vocês, porque é através da sugestão também que a gente vai aprimorando cada dia. Quem sabe mais 15, mais 15, mais 15 anos pela frente. Você de casa que faz o Falando Nisso. É você de casa que faz há 15 anos esse sonho acontecer. Nosso muito obrigada. Parabéns para o Falando Nisso, Vida Longa, esse programa tão bacana que anima as nossas tardes aqui na Band. O Litoral Norte continua com visitas ilustres. No início da semana, três baleias jubarte e um grupo de seis baleias forcas foram avistadas em Ilhabela. Os flagrantes foram feitos pelo pesquisador Júlio Cardoso do projeto Baleia Vista. Hoje o Jornal da Band destaca a posse do novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, o quarto a ocupar o comando da pasta desde o início do mandato do presidente Bolsonaro. E do Rio de Janeiro, a história de um casal de idosos que confeccionou uma roupa ao estilo da usada pelos astronautas para conseguir passear pela orla da praia e evitar o contágio do coronavírus. Pois é, realmente estamos num novo normal. Quem diria o carioca aí desse jeito na praia, hein? Isso é bem bacana, né? O Bande Cidade fica por aqui, mas amanhã tem mais. A informação começa logo cedo na tela da TV Band Vale a partir das seis e meia da manhã. Bora São Paulo. Boa noite pra você. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite pra você. Amanhã a gente está de volta. Até lá. Tchau.